Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar caso queira ajudar o canal, pique-se na tela também na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão com a você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Desde já agradecendo a todos que estão ajudando o canal de várias formas possíveis aí, tá? Muito obrigado. Peço também que se inscreva no meu canal secundário Quebre Toda Cidade onde eu vou postar os vídeos lá caso precise, caso dê algum BO aqui e você já fica precavido e inscrito lá, tá? É só se inscrever, não custa nada, é de graça, tá? Não vai te atrapalhar em nada e vai me ajudar bastante só chega lá, se inscreve, não precisa nem apertar a notificação só fica inscrito lá, tá? Obrigado, hein? Vamos lá, rapaziada. O Rony, rapaz! O Rony palmeirense nessa pavaria! É o Rony Gol! Pois é, tá na seleção brasileira, né? Realizando o sonho dele, chorou, né? Quando foi convocado, tal, ele e o Rafael Veiga só que o Rony já tá aí, pode ser titular, né? No jogo contra o Marrocos, né? E no treinamento, ele fez gol de bicicleta, velho Olha, tá deixando a sua marca também na seleção brasileira, né? Tomara que consiga fazer isso no campo, né, velho? Uma bicicletada lá aí vai imitar, né, velho? E o duro que daí o cara vai querer contratar o homem aí e vai querer tirar do Palmeiras, né, cara? Então, assim, ele esteve entre os titulares do técnico interino Ramon Menezes da seleção brasileira visando amistoso contra o Marrocos que vai ter neste sabadão agora às 19h em Tanger O jogador, inclusive, arrancou gritos e aplausos dos companheiros ao marcar um gol de bicicleta Lance, porém, que ocorreu em um momento de atividade que não era permitido à imprensa gravarem mais Ah, Rony, né? Em treino sério, então, né? Tipo, treino tático, ele foi lá e meteu de bicicleta, né, cara? Ó, primeiro, o atacante paranaense substituiu o Vitor Roque e apareceu entre os titulares aberto pelo lado direito do campo dividindo o tridente do ataque com o Rodrigo Centralizado e Vinícius Júnior pela esquerda A formação ficou com Ederson, Emerson, Royal, Militão Ibanhas e Alex Telles Casimiro, Andrei Santos, Lucas Paquetá Rony, Rodrigo e Vinícius Júnior É, vamos lá, né? Sem Neymar a seleção Vamos ver o que que dá esse troço aí, velho O foda de gravar vídeo aqui em casa, em Curitiba É isso? O cão Deu um pastor lendo, vamos lá, ó Meu Deus do céu Esperar agora Parece que parou Cachorrada no fundo do tacotinho Vamos lá, vamos tentar aqui É o seguinte, Rony, parabéns aí Seleção Brasileira Tomara que entre como titular Pra ver como é que ele se sai E vamos falar de mercado da bola Quem disse que o Palmeiras não compra jogador? Caralho, comprou, rapaz Palmeiras comprou jogador do FC Cascavel Aqui do Paraná, velho Atacante José Romualdo Pedro Júnior Mais conhecido como Juninho Foi negociado com o Palmeiras pelo FC Cascavel A negociação foi confirmada pela diretoria Nesta quinta-feira, 23 de março Juninho deve jogar o segundo confronto da semifinal Do Paranaense aqui Então embarcar para o estado de São Paulo Para integrar o sub-20 do Palmeiras O Palmeiras está ganhando um grande atacante Muito técnico e forte Além de ser rápido É inteligente Tem ótima tomada de decisão Perto do gol É jovem Precisa ainda desenvolver Minha comissão e eu Trabalhamos 45 dias com ele É notável potencial Não foi por acaso Que se tornou titular do FC Cascavel O técnico aqui Que falou isso aí Eu li o Luiz Carlos Cruz Né Ah, então moleque Né Potencial, né O Palmeiras está investindo muito em base Né A gente critica demais Porque não contrata profissional Mas na base vai bem E o atacante de 18 anos A pena Natural apenas Natural de Lindo Oeste Destacou nas categorias de base da Serpente No ano de 22 disputou o Campeonato Paranaense Sub-20 Com 12 jogos Marcou 7 gols e 2 assistências Com o tal desempenho No fim da mesma temporada Assinou já o contrato profissional Então agora o cara vai Para o Palmeiras Vai voar no Palmeiras Assim a gente espera Que venha aí o Juninho do Cascavel Para o Verdão Quem sabe logo ele vai Já com Pleiteando aí uma vaga No time titular Aí do Abel Né cara Quem sabe Vamos lá E vamos lá Richard Rios Cara Esse troço virou uma novela Como tudo no Palmeiras Vila novela Você vê cara Foi lá Contratou o moleque do Cascavel Acabou E aí o Richard Rios Do Guarani O Palmeiras fez uma oferta De 6 milhões E o Bugri Não quer vender o Richard Rios Aquele negócio O Palmeiras está comprando O Palmeiras tem dinheiro E ele quer vender mais caro Ainda mais o cara Que a gente sabe Que é bom Apesar disso O Palmeiras não vai desistir Segundo a matéria aqui Do Mundo Rubro Negro .com Por que os flamenguistas Estão interessados nisso Porque o Flamengo Tem 25% dele O Flamengo Meio que negligenciou O moleque Diante de tanta gente No elenco do Flamengo De qualidade Tantos medalhões Pegou E mandou o moleque Para frente Essa que é a verdade Ele estava meio contundido Foi lá para o México Voltou Contundido Passou ele para o Guarani E fez um bom campeonato paulista Um grande campeonato paulista Segundo os analistas Contra o Palmeiras Inclusive eu lembro dele Jogou bem para caramba É o único que jogou Ali no Guarani Na verdade Muito bom de bola Então o Palmeiras Vai formalizar Uma proposta Nos próximos dias A ideia da diretoria É contratá-lo Nesta janela de transferência Para em 4 de abril Ou seja 12 dias restantes Até o dia 4 de abril Estar no Palmeiras O contrato de Richard Rio Com o Guarani Vai até dezembro Porém o Palmeiras Não quer esperar Até o meio do ano Para assinar o pré-vínculo Até porque Outros clubes Como o Bolívar Da Bolívia Grupo City Oferecem valores Abaixo dos 6 milhões A recusa do Bugri É vantajosa O Flamengo E tem 25% dele E mais uma novelinha A lenda também Do Arthur O RB Bragantino Recusa a proposta Do Palmeiras Por Arthur O Palmeiras é ruim De fazer proposta Pelo amor de Deus Ou é muito Não querendo Foi proposta Muito abaixo Do potencial Do cara O Palmeiras Fez uma proposta De 8 milhões Pelo Arthur E o Red Bull Recusou Na resposta enviada Ao Palmeiras A diretoria Do Bragantino Diz que espera Pelo menos 10 milhões De euros Ao contrário Dos 8 Que o Palmeiras Ofereceu Então 10 milhões De euros 57,3 milhões De reais Atualmente Isso que é O que o Bragantino Espera Que o Palmeiras Pague Mesmo diante Da negativa As negociações Continuam Da parte do Palmeiras Há um grande Interesse Na chegada Do jogador Que é um bom Jogador Vamos falar a verdade Eu tenho mais esperança Nesses Richard Rios Que eu vi jogado Do que O Arthur O Arthur Tem uma jogada só A gente já sabe Ele vai E toca Traz para o meio Pela esquerda E chuta Que nem o Marinho Só que um cara É novo Tem força física Ainda vai bem Mas uma hora Não vai dar certo Essa jogadinha dele Espera que ele se reinvente No Palmeiras E tem potencial Não é um cara ruim O cara que esperava Vender ele até Para a Europa Vamos ver se no Palmeiras Ele se desenvolve ali Caso chegue Com o Abel Ferreira Caso chegue Porque é meio difícil Vamos lá Beleza galera É isso Hoje Muito obrigado A todos que acompanham Vamos ver se o Palmeiras Consegue essas contratações Que tanto o Palmeiras O torcedor está querendo Eu acho Boas contratações Eu acho que Tanto o Arthur Quanto o Richard Rios São bons jogadores Não são aquelas estrelas Mas acho que na mão Da Abel Ferreira É ideal Uma molecada nova Com vontade de jogar De vencer De aprender E com o Abel Ali eles vão muito bem No Palmeiras Com certeza vão se encaixar Tem potencial pelo menos Beleza No mais tranquilo Até mais Obrigado Obrigado.